Pedalando Está um lento dia de sol A Peppa e o George estão terminando de tomar café Hoje é um ótimo dia pra andar de bicicleta Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta A Peppa tem uma bicicleta O George tem um ciclo A mamãe e o papai tem um também O que é isso? É a nossa bicicleta Eu sento na frente e a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás pra Peppa e o George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais, ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande, eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa, tem certeza? Sim, papai, eu tenho Está bem, estão todos prontos? Estão, papai Então vamos lá Sim, estou ganhando Não é uma corrida, Peppa, é só um passeio de bicicleta Sim, papai, mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua foguinha danada Olá, Batos, nós estamos fazendo um passeio Olá, Batos Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito lindo Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa, que vista linda Poxa, caramba, mas que esforço Ah, mamãe, você não está pedalando Desculpa, papai, eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da corrida Todos os amigos da Peppa estão lá Olá, nós vamos apostar a corrida de bicicleta Peppa, quer apostar a corrida também? Está bem, mas só se for lá naquela descida Está bem A Peppa e seus amigos vão apostar a corrida de cima com ele Estão todos prontos? Estão todos Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro na rua de Cala Para, Pedro, a corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Desculpa, Pedro, mas desta vez foi culpa minha A próxima vez que eu buzinar, vocês podem ir Dizem, podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai, você nem começou a buzinar O dele está na frente Espere por mim Ganhei Foi com a Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa Tchau Nós também vamos para casa, Peppa Mamãe, eu estou cansada Pedalar tanto subindo e descendo deixou minhas pernas muito cansadas Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta Ela é muito boa Está bem Eu adoro o Tandem Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa Ela é muito boa Patinação no gel Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gel Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação todos usam patins Olá, coelho Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão Suzy, a Rebecca E Danny, a Zoe A Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olha só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou E ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra ou desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Cadê o freio? Puxa vida, eu esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau Olha o George Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos A Peppa e George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George O dentista Todo dia de manhã a Peppa e o George escolam os dentes Hoje a Peppa e o George vão ao dentista Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista Vou brincar de tomar chaco com meu amigo Ted É, estamos muito ocupados Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis Tá bem, papai George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista Vocês dois têm dentes limpinhos Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz A Peppa e o George estão no dentista esperando a consulta deles Esperar é chato Nesta revista é muito interessante O assunto dela é sobre batata Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante Ótimo, quem é o primeiro então? Sou eu, porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a pepida, Rosinha, por favor? Claro, mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme, hein? Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, Dr. Elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere, mas o que é isso? O que foi, Dr. Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desses dinossauros estão muito sujos Essa não, agora o Dr. Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, Dona Coelha O dentista usa água para limpar os dentes Me faça o polidor, por favor, Dona Coelha Isso vai fazer barulho, hein? O Dr. Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro Rosa, rosa Isso mesmo, George O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro Uau Dinossauro Nossa, mas que medo O George adora o Sr. Dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos Casa de castelos A Peppa e o George estão no jardim da vovó e do vovô Eles vão brincar na casinha na árvore A Peppa e o George adoram a casinha na árvore Aqui estão os amigos da Peppa e do George A Zoe, a Suzy, a Rebecca e o Richard Gostei da sua casinha na árvore, Peppa Podemos subir? Sim Vamos brincar agora de tomar chá Aqui estão o Pedro e o Danny Olá, Peppa Podemos entrar? Desculpa, Danny Mas aqui nessa casinha só pode entrar menina Meninos são muito barulhentos Eles não sabem brincar de tomar chá Mas o George e o Richard são meninos É, são Desculpa, George, mas essa casinha aqui nessa árvore é só pra meninas, tá bom? O que houve? Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim, nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto Agora, meninos, vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça Um castelo Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não, isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só pra meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está, vovô Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor Ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Pra poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovô encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó A bandeira dos meninos é melhor Eu queria estar no castelo Todas as princesas moram em castelos Se eu fosse uma princesa Eu ia querer morar numa casinha na árvore feito essa Nós podemos ir pra aí? Por favor Só se vocês disserem O castelo é melhor O castelo é melhor Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore Eu adorei esse castelo Ah, puxa, está chovendo O castelo não tem telhado Vamos pra casinha na árvore Não, eu nunca vou sair do meu castelo A chuva parou O George achou uma poça de lama Parece divertido Eu vou ficar no meu castelo E eu vou ficar na minha casinha na árvore Pode deixar que eu cuido do seu castelo, Debbie Eu cuido da sua casa na árvore, Peppa A Peppa e Penny agora ficar pulando em poças de lama Todos agora ficar pulando em poças de lama Tantas meninas quanto as meninas Amigo, faz de conta A Suzy vem brincar com a Peppa Olá, Peppa Olá, Suzy Este é o meu novo amigo Peppa, esse é o Léo Cadê ele? Não tem ninguém aí? A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa? Vamos jogar bola Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Vai Mas não foi você? Não, foi o Léo Olá, Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy Vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau O Léo adora bolo de frutas Não seja popa, Peppa Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro? George, você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo, vamos Léo A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será um fadão Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a rainha Suzy Então Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém sim O nosso rei Léo É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah sim, é uma beleza E ele está usando a calça branca dele mais bonita Sim E o colete verde Peppa, bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Podem pular nas poças de lama Sim Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas Ah, eu esqueci O Léo também está usando botas Olha só o Léo E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos que faz de conta Passeio no ônibus escolar A Peppa e seus amigos vão ter o passeio no ônibus escolar Crianças Crianças, atenção, por favor Vamos ver se estão todos aqui Peppa e George Aqui Agora a Rebecca e Richard Aqui A Suzy Aqui Zoe pode subir Aqui Danny também Aqui Agora a Emily Aqui E por fim o Pedro O Pedro não está aqui Ai, desculpe, madame Pedro, você quase perdeu o passeio Me desculpa, madame Gazela Tudo bem, chegou a tempo Todos a bordo A dona Coelha é a motorista do ônibus A todo favor Até logo Pianças Atenção, por favor Hoje nós vamos fazer um passeio até as montanhas Viva! Todos trouxeram as merendeiras? Sim, madame Gazela Madame Gazela, por favor Será que podemos comer agora? Peppa, vamos comer quando chegarmos à montanha Peppa, o que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa, Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Tudo bem, mas por favor guardem a comida para o piquenique Sim, madame Gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito índima Vamos ônibus, você consegue Vamos ônibus Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau! Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Yodleiru Yodleiru Eco é divertido Olha o do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O que? Olá, dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra Os patos estão comendo depressa demais Puxa vida! Hora de ir pra casa Outro sapo Está na hora de ir pra casa Todos se divertiram muito Agora nós vamos cantar Nós podemos cantar a canção Bing Bong? Por favor, Daniela, canta a canção Bing Bong Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É bim, é bom, é bim Bom bim, bom bim, bom bim Bim bom bim, bom bim, bom bim A casa da Rebeca É o fim de um outro lindo dia A Peppa e o George estão brincando com seus amigos A Rebeca, tudo o dia Hora de ir pra casa, meus coelhinhos Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe Talvez amanhã A Peppa e o George podem ir lá pra casa amanhã? Sim Viva! Por que ele está chorando? Porque ele tem medo de descer a escada Por que? Não temos escada lá em casa O que? Vocês não têm escada? Isso mesmo, amanhã você vai ver Tchauzinho Edwin e a Peppa e o George vão pra casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe Então, vamos A Peppa e o George estão muito animados Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colheira Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde É em trem Aqui não tem escada Mas tem pôneu A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro, tem que mexer o nariz e xixiar Assim, olha Squeak, squeak Squeak, squeak Muito bem, coelha Peppa e coelho George A Peppa gosta de ser coelho O George gosta de ser coelho Coelho gosta de cenoura Delícia Delícia O George não gosta de cenoura Ele nem quer experimentar Tá bom, assim sobra mais Rebeca, me diz mais do que coelho gosta Coelho gosta de saltar Vamos lá fora que eu mostro Vamos saltar Squeak, squeak Squeak, squeak Squeak, squeak, squeak Vocês são ótimos coelhos Almoço, crianças A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak Então vai gostar do almoço Nós adoramos É cenoura Delícia Delícia O George não gosta de comer cenoura Ah, puxa George Achei que você fosse um coelho Coelhos adoram cenoura Squeak, squeak Uau, o George tá comendo cenoura E este é o nosso bolo favorito Bolo de cenoura Viva! Hum, bolo de cenoura Agora o George é um coelho de verdade Squeak, squeak A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber pra que lado ir? É fácil, o mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha Aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom, eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Oh, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George, isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas pra ver de quem são Isso! Shhh, vamos fazer silêncio pra não assustar ninguém Sim, mamãe George Shhh, shhh A Peppa e George estão seguindo as pegadas Olha, as pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa, olhe com um binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estou comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Sim Falando nisso, vamos ao piquenique Ah, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas pra que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não, estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei Dona Pata, pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos Viva Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as filhas adoram piquenique Todo mundo adora piquenique A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu, eu O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino Para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delphine Asno A Delphine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva Ainda de manhã bem cedo O Sr. Zeta, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Correio A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delphine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá Como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as vidas Não adianta Não consigo Quer dizer Eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delphine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Delphine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delphine Alô? Bonjour Bonjour O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinhor saldo Não, George Não é assim que se fala francês É tipo E o senhor Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio Viva Pode me dar a minha carta da Delphine, por favor? Sinto muito, Peppa Mas hoje não tem carta pra você Quem será que está chegando aqui? Bonjour Eu sou o Delphine Asma Eu vim aqui ver a Peppa É a Delphine Bonjour Bonjour, Peppa Este é seu mamãe e papai Este é meu irmão Didier Bonjour Essas são minha mãe e meu pai E meu irmãozinho George Olá Dinhor saldo Procuro Olá, francês Senhor Pig Eu sou muito bom no francês Ah, Paul Esponja Ador l'équipe de futebol de Paris Quelle é votre équipe de futebol preferé? Ah, sim Delphine Nós podemos brincar de pular em poças de lama A Delphine não entendeu o que a Peppa disse J'adore chuter de neflex de boue A Peppa não entendeu o que a Delphine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa J'adore chuter de neflex de boue Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delphine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama J'adore ficar pulando em poças de lama, não tem Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Vovô Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a voz da vovó Mas onde ela está? Vovô Pig? Eu estou aqui Vovô! Vovô Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovô Pig Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Como está cheio? É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo, vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não, são meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei, vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah não, isso aí não Isso aqui não é uma mala velha É um toca-discos E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Há anos que não ouvimos Há anos que não ouvimos Oh, quantas lembranças Venham Peppa e o George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá Cadê vocês? A mamãe não está encontrando ninguém Que barulho é esse? Mamãe! Olá Estamos dançando as músicas favoritas da vó e do vovó É A vovó e o vovó escutavam sempre isso Uh, e aqui está o disco que eu gostava de escutar quando era uma porquinha Qual é? Se chama Bird Bird Uf Uf Ah não, Bird Bird Uf Uf, você vivia tocando isso Pensava que tínhamos jogado fora há séculos De novo Que divertido Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa, o que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Eu acho que vocês devem guardar tudo A briga A Peppa e a Suzy estão jogando Pronto, eu ganhei A Peppa e a Suzy são as melhores amigas do Magal Pronto, eu ganhei de novo Não, você roubou Eu não roubei Você olhou a carta Eu não olhei Eu não quero mais jogar com você, Suzy Eu não quero mais jogar com você, Peppa Ah, puxa A Peppa e a Suzy tiveram uma briga A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa Peppa, dá tchau para a Suzy Eu não estou mais falando com ela E eu não estou mais falando com ela Vocês vão fazer as pazes Uma é a melhor amiga da outra Isso não tem mais graça Nós não somos mais as melhores amigas O papai está fazendo jantar Peppa, George, hora do jantar É espaguete Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy Vamos ligar para a Suzy Olá, senhora Pig A Peppa pode falar com a Suzy, por favor Olá, Suzy Olá, Peppa Podemos voltar a ser amigas Se você pedir desculpa Desculpa por ter dito que você roubou Mesmo que você tenha roubado Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia Opa Não tem problema Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga Está fazendo um lindo dia Todas as crianças estão no parquinho O Danny está no carrossel com seu melhor amigo O Pedro O George está na gangorra com seu melhor amigo O Richard Gangorra Gangorra A Suzy está no balanço Sozinha A Peppa está jogando mini-golf Sozinha Aqui está a Emily Será que eu posso jogar? Sim Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga Então você pode ser a minha melhor amiga Mas a minha melhor amiga é a Candy Zoe, olha só Se você quiser, pode ser minha melhor amiga Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca Olá, Suzy Olá, Peppa Que bom, vejo que voltaram a ser amigas Não somos amigas Nunca mais seremos amigas Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes Peppa, peça desculpa à Suzy Só se ela pedir desculpa primeiro, pra mim Só se ela pedir desculpa primeiro Já sei, eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo Está bem Um, dois, três Desculpa Agora podem voltar a ser melhores amigas Peppa Suzy, vamos jogar um mini-golf Boa ideia A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas São primeiro Agora é minha vez Minha bola entrou no buraco Então eu ganhei Mas foi a minha bola que empurrou Eu ganhei Você está inventando regras, Suzy Você que está inventando regras Eu ganhei Não, foi eu Vocês duas são iguaizinhas E é por isso que a Suzy é minha melhor amiga no mundo todo E é por isso que a Peppa é a minha melhor amiga no mundo e no universo todinho O armário para brinquedos Está na hora da Peppa e do George irem para a cama Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram Depressa, guardem os brinquedos na cesta de brinquedos A cesta está cheia demais, papai É esta mesmo Precisamos de um armário para brinquedos Sim, amanhã eu posso fazer um A última coisa que você fez, papai, foi essa prateleira Eu tenho muito orgulho dela Mas papai, ela é toda solta Nós usamos ela como escorrega Para o Ted e para o Senhor Dinossauro Está bem, depois compramos um armário novo Podemos comprar um agora, pela internet Viva! A mamãe está usando o computador para comprar o armário Aham, agora só precisamos escolher Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito A mamãe está comprando o armário Parabéns, seu armário foi encomendado Ai, que bom É de manhã E o Sr. Zebra o cartel ou o Rosino uma entrega especial Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George O que é? Um armário para brinquedos Ah, ele parece meio achatado É, você tem que montá-lo Não se preocupe, Peppa Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele Adeus! Adeus! E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário Sim! Que estranho, não tem instruções Talvez seja tão fácil de montar Que não precisa de instruções Mamãe, podemos ajudar? Claro Primeiro, uma prateleira Aqui tem uma verde Obrigada, Peppa Agora preciso de quatro pés Um, dois, três, quatro Quatro pernas azuis, mamãe Maravilha Daqui a pouco ele vai estar pronto Toma uma porta vermelha, mamãe Obrigada, papai Pronto, terminou Muito bem, mamãe Ele é muito pequeno Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno Oh, o George está com a outra parte Ah, talvez seja uma prateleira extra E tem essas outras partes também Ah, puxa O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes Vamos ter que desmontar ele e começar de novo Ah, não É uma pena não ter as instruções Quem será? Olá, acabei de achar isto aqui na minha van São as instruções do armário Isto vai facilitar muito Viva! As instruções parecem muito complicadas Não adianta Isso é bobagem Pode deixar comigo, papai Pig Eu gosto muito de montar essas coisas Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver Adoraria uma xícara de chá Podem botar muito açúcar, por favor Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra Hora do chá, Sr. Zebra Uau O Sr. Zebra montou o armário Puxa, feda, como foi rápido Sim E eu consegui guardar todos os seus brinquedos Uau Obrigada, Sr. Zebra Infelizmente não tem lugar para esses dois Ah, coitado do Ted e do Sr. Dinossauro Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não Tive uma ideia bem melhor O Ted e do Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês Mas, mamãe, eles já moravam aí com a gente? Eu sei disso Por isso é que é uma ótima ideia Acampamento escolar A pepa de seus amigos vão para acampar Madame Gazela, estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa, o Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto, você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Sozinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A pepa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? É, com a Zoe Está bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar Todos vocês podem ir pegar A pepa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A pepa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, Madre Gravel, canção Big Bang Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom bim Bim bom bim Bim bom bim Bim bom bim Bom bim Bim bom bim Bim bom bim Bom bim Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, Madre Grazela A pepa e seus amigos estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madre Grazela Eu estou com medo Você quer entrar? Sim, por favor Madre Grazela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Big Bang, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing É bing, é bing Eu também Estou com medo Allâng A bing Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto